Muito cuidado com o que você coloca na rede social. O que eu já vivenciei em rede social são pessoas posturas em rede social que odeiam o chefe. E o chefe está na lista de seguidores. Falo, meu filho, cuidado com isso. Ou que odeio empresa. E as pessoas esquecem que tudo que você dá na rede social é pública. Sim. Esses dias eu vi... Alguém vai ver. Curiosamente, se você tiver 5 mil pessoas que te seguem, o seu chefe vai vir. Então, cuidado. Justa causa na hora. Ou a gente vai dar justa causa, é. Aí, meu, tem coisa que você não tem que postar, né? Então, eu sou muito cuidadosa. Aí tem gente que fala assim, mas não era pro meu chefe ver. Mas você está no público, meu amor. Não tem como você evitar. Esses dias eu vi uma decisão judicial de um pedido de uma ação trabalhista contra uma empresa. E aí vai a menina pra poder fazer a sua defesa, pra conseguir a indenização. A juíza dá parecer favorável pra ela com duas testemunhas. Que ela diz não ter contato com as criaturas. Quando elas saem do fórum, que foi causa ganha pra elas, as três me gravam um vídeo no TikTok, dançando e dizendo, somos amigas unidas e ganhamos uma ação de uma empresa boba. Mano, e aí? O que a juíza fez reverteu a ação e elas não ganharam a indenização. Então, precisa tomar muito cuidado com o que você coloca na rede social.